E tamo de volta com mais Dragon Age 2. Galera, é o seguinte, nós temos que fazer duas side missions antes de continuar com a história. Eu ia iniciar a DLC nesse vídeo, mas eu não vou iniciar ainda. A gente tem que ir no... Visitar Kirkwall à noite nos lugares pra encontrar... Pra encontrar assassinos que estão atrás do sketch. Eu acredito que em cada lugar do Kirkwall tenha alguma coisa pra fazer. Vamos procurar. Ô, louco. Beleza. Ai, ai. O Enders falou que o... O Fainz não tem o temperamento de um escravo. Qual que seria o temperamento de um escravo, tá ligado? Opa, combate. Ó o sketch. Então esse era um dos lugares que os assassinos aparecem. Opa, a Fran... Que mulher é essa? Hã? Que quest é essa? Que estranho, eu não me lembro. Ia lá. Contrabandos do Martin? Ah, o Martin virou um vendedor. Ele virou um vendedor de venenos, né? Interessante. Ó, botas. Ah, mas é de rogue. Ah, interessante, doido. O Martin virou um vendedor de venenos, ó. Toxina. Bomba. Eu vou guardar um dinheiro. Pra gente poder comprar coisas pros companions e tudo mais. Eu não tinha vindo nesse lado aqui do boteco à noite, né? Do hanged man durante a noite. Então tem coisas aqui pra gente olhar. Eu talvez precise fabricar poções também, né? Faz um tempo que a gente não visita a casa do rock e fabrica umas poções. Ok, vamos lá, vamos descer. Então o sketch tava sendo procurado por bandidos aqui nesse lugar também. A gente tem que achar os outros lugares agora. Agora, eu acho que aqui em Lowtown... Eu acho que eu não visitei Lowtown à noite. Por algum motivo. Eu sabia, mano. Olha lá. Pera aí. O que que são aquilo? Nossa, tem cachorro... O que é isso? Maluco, só tem cachorro... Venha, Fernandinha! Vem! Eu tô recuperando estamina porque eu mato. Isso é muito bom, cara. Eu finalmente tô conseguindo usar as habilidades. Meu irmão... Agora o combate começou a ficar bom. Porque... Eu tô começando a conseguir manter a estamina alta durante o combate. Bom, o sketch não vai tá pra cá, né? Se ele estiver fugindo de alguém... Ele vai tá fugindo pra algum canto do mapa. Acho que pra cá do Elven Alienage não é. Acho que em Lowtown... Acho que em Lowtown a gente já fez todos os combates que tinha que fazer aqui. Mas eu vou procurar mais. Pra cá não vai tá, né, sketch? Não. Essa é a verdadeira imagem do Kirkwall. Ô, louco. Pra cá também não. Eu acho que eu vou ter que procurar... Opa! Mais... Mais cachorro! Maluco! Nosso dano tá muito alto, cara. O Ender já morreu, coitado. Paralisa os dois aqui. Ô, caralho. Não recebe cura porque tá com o modo... Ele tá no modo... No modo raiva, né? Vamos fazer isso! Ah lá, os caras lá. Vai atrás. Ah, mataram o Enders! Eu podia ter usado uma poçãozinha, mas eu não usei. Que droga. Eu vou tirar esse modo Vengeance do Enders. O DPS é bom, mas ele não recebe cura. Acho que pra cá, talvez, lá em The Elven Alienage tem alguém. Eu vou chegar aqui em Elven Alienage. Vamos ver se tem alguém atrás de Esquete aqui. Ah, na... Opa! Mais dono de cachorro, cara. Morre! Vamos paralisar os caras lá em cima da escada. Pronto, paralisei os dois. Derruba! Caramba! De onde que saiu esses... De onde que saem esses Dog Lord, cara? Esses mestres de cachorro, que eu não sei de onde é. Que estranho, né? Vamos ter que ir pra outro lugar. Procurar o Esquete. Porque aqui em Lowtown, ele não tá. Deixa eu ver aqui. É, a gente tem que procurar por mais assassinos caçando ele. E tem também esses Tomos, é... Que a gente tem que procurar também. Então tá, Esquete. Será que você tá nas docas à noite? Uma coisa interessante. Ah, o Arishok não abre a porta durante a noite, só durante o dia. O Arishok, ele teria diálogos com a gente depois de achar o Spunari perdido, né? Hum, deixa eu olhar. Hum... Armazém... Não, acho que... Opa! Hum, vários assassinos. Meu irmão? Varrick. Mas eu sou Varrick. Sai de pé do Varrick, doido. Cacete! O que era apenas uma busca... Por assassinos contra o Esquete... Se tornou... Eita! O que que é isso aqui? Quem é essa mulher aqui? Caramba! Hum... Qual que era o local? Tinha um local... Esse lugar aqui eu não me lembro. Será que vai ter assassinos aqui? Vamos dar uma olhada. Eu acho que aqui não vai ter nada, mas vamos ver. Opa! Opa! Sai daqui, porra! Mulher chata, cara! Sai daqui, cara! Leave me be, maluco! Maluco! O cara não quer morrer, não! Você tá doido? Eu acho... Ah, Quest Updated. Olha só! É um chapéu! It's Waxlers! É o chapéu do Waxlers! Seja lá quem foi que perdeu tempo escrevendo o nome num chapéu desse, provavelmente vai querer de volta. Ah, olha só uma Quest! Caramba, não tinha ideia. O que é isso que a gente catou? Raider Superior Plate. Eu queria colocar... Eu queria colocar esses itens aqui, mas eu vou precisar do set pra ficar mais forte. Aí não vale a pena, eu vou perder o meu bônus. Talvez eu deva vender umas paradas aqui, vamos ver. Olha só um arco lendário. Machadão. Eu acho que eu já posso vender esse aqui. Essa marreta aqui. Esse escudo aqui é da Aveline, então eu não vou vender, eu não vou usar. Vou vender tudo que eu não vou usar aqui. Raider, Superior... A bota fica... Acho que esse cara não vende nada de útil, né? Pera, ele tem um anel aqui. Nossa, mas é muito caro. E ruim. Vou embora. Acho que não tem nada aqui, né? O sketch não vai estar aqui. Vamos vazar. Pegamos uma Quest, que é importante. Viemos aqui sem querer. E pegamos uma Quest ainda. O que me faz pensar que eu devo estar esquipando coisas pelo mapa por não estar explorando direito. Mas eu acho que eu vou acabar pegando elas eventualmente. Essas missões parecem ser missões que você pega sem querer. Bom, o último lugar que falta... Opa, pera aí. Tem um baú aqui. Ah, Vary, que porra. É Master o baú. Bom, como eu tava falando, esse local aqui, o último que falta pra ver os assassinos, é onde o Hawk fica preso quando ele chega em Kirkwall. É em The Gallows. Então talvez eu tenha que visitar The Gallows. Mas vamos vir aqui primeiro nas docas de dia. Vamos falar com o Arishok. Depois daquela missão, a gente não veio falar com ele. Vamos ver se ele vai ter algum diálogo inteligente. O Arishok é muito foda. A gente tem que falar com ele. Então, humana, meu delegado foi tomado da porta do Viscount e ele ainda cria o controle dessa cidade. Eu pensava que era impossível, mas eu o respeito ainda menos. Como você explica a condição de seus corpos? Eu vou falar que eles foram torturados. Vou falar que os homens foram torturados por fanáticos. Um fanático usou eles para incitar outros de seu tipo. Eu acerto isso. Eu esperava pior. Eu vejo cada vice e frequência de seu tipo, e como poucos de vocês tomam responsabilidade. O seu Viscount resta um foda. Mas você não. Caramba, conseguimos o respeito do Arishok, doido. Então ele aceitou a explicação. Ele confia na gente que foram os fanáticos. Vamos falar com ele de novo. Ah, não tem. Não tem mais diálogo. Bom. Foi bom a gente ter vindo aqui falar com o Arishok. É importante falar com ele de tempos em tempos. O jogo não manda. Mas se você vier falar com ele, você ganha uns diálogos adicionais. Vamos ir para a nossa missão. The Gallows. Ahn, eu não vou fazer... Diálogo, diálogo. Ok. Tem missão para fazer aqui. Tem missões para a gente fazer aqui que eu não sabia. Ahn, o Trask. Ah lá, o Feinriel foi para ter vindo treinar. O... Não, essa armadura é ruim. O Trask falou que assim que o Feinriel acordou, ele foi treinar em Tevinter. Eu acho tão legal. Eu só não gosto de ter que ficar voltando nos lugares para conversar com os personagens, para saber o que aconteceu com os outros. Eu vou pegar essas missões daqui a pouco. Mas primeiro vamos vir aqui. Nada desse lado aqui. É eu. Não me lembra? Você é o Trask, J.K. Nós fomos em uma relação imediata. Caramba! Eu sou Sr. Ulrich agora. Ele é o único que me pode comandar. Essa mulher foi... Essa mulher foi tranquilizada. Virou tranquil. E esse outro maguinho que estava aqui era apaixonado por ela e... E ela não se lembra mais dele. Quer dizer, ela não se importa mais com ele. Ahn, por enquanto eu não estou achando nada aqui, doido. Que seja sobre o assassinato do... Que seja sobre o Sketch. Deixa eu ver aqui. Itens de mago. Eu vou aproveitar que a gente está aqui para comprar coisas importantes, né? Lirion Weaver para o Enders. Backpack, mochila. Design de runa. São coisas importantes que a gente pegou. Ahn, coisa de herbalista. Life Warding Potion. Ah, tem coisa boa aqui. Deixa eu comprar. Elf Root. Apesar de eu poder fazer ela a hora que eu quiser, mas eu vou comprar. Vamos pegar as missões com esse cara aqui, já que a gente não está conseguindo achar nada. Opa! O Sketch. Eu sabia, mano, que tinha alguma coisa aqui. Era o único lugar que eu não visitei. Olha só! Essa era a última. Não era de dia... Não era de noite. Era de dia. O Sketch fez merda, cara. Está todo mundo atrás dele. O Sketch é aquele amigo da Leliana, do Dragon Age 1, né? Vamos pegar a missão com o Solívitus. Lívitus. Você está vendo bem. Minha empresa é muito melhor stockada, graças a você. Se você está interessado em procurar mais ingredientes, eu posso fazer outras criações. E, claro, eu vou pagar para o seu trabalho. Eu faço. Vamos lá. Claro. Deixe-me saber o que você precisa. Perfeito. Eu tenho uma lista de ingredientes aqui. VARTERAL. Ah, eu já matei um VARTERAL. Flor de não sei o quê. Tinta de tatuagem. Nossa, acho que eu já tenho alguns, né? Acabou! Eu já tinha todos os materiais para ele. Eu já tinha matado o VARTERAL lá na missão da Meryl. Eu já tinha tudo. Vamos pegar essa daqui com a recruta de Templar. Templar ou recruta, né? Com a recruta. Se você estiver aqui para ver a Keren, não vale o esforço. Wilmud, Keren e eu fomos próximos uma vez. E agora, Wilmud está morto. Ah, ela era amiga do Keren. Coitada, ela está sozinha. Bom. Foi uma tragédia. O pai do Keren é muito orgulhoso. Os seus filhos nem sabem. Se eu fossem rica o suficiente, eu pagaria a renda minha própria. Mas há uma alternativa. Ahn... Qual que é a sua alternativa? E eu acho que essa alternativa me envolva. Vamos lá. Sinestra, por todas as contas, é um câncer sobre a nossa mais descontrolada. Faça ela me preservar, mas eu acredito que o mundo seria um lugar melhor sem ela. Ok. Eita, doido. Tá. Ela quer que a gente mate a Sinestra, que é uma cobradora de impostos. Ah, ele está falando do meu personagem do primeiro jogo. Eu era um Amel, né? O meu mago do primeiro. Ahn... Tem trabalho pra mim? Caramba! Ahn... They will stop at nothing less than the eradication of the Chantry. We can't know the immediate goals of the Qunari and Kirkwall. Should it come to open conflict, we are the largest army in the city. We will be the ones to lead its defense. Hmm... Tá bom... Você deveria ver esses papéis aqui. Eu não vou perguntar como você veio pelos efeitos pessoais de um homem que recentemente morto dentro de nossas próprias paredes. É verdade, há alguma discussão sobre a ideia, mas, como você pode ver, não foi mais mais do que isso. Você espera que nós nos acreditei nisso? Acredite o que você gosta, mage. O louco! O harrowing nos serviu bem por centímetros. It will be up to mages themselves whether they push us to more stringent measures. Ahn... Você aprova esses planos? It sounds like you support this. The Tranquil Ritual was created as a mercy so that mages need not be killed out of hand for a threat they might pose. There is an argument to be made for applying it more widely. Are you going to listen to this? He's no better than Sir Ulrich. Do you think it's easy to contain a mage who truly wants to deal with demons? We have done our best. But many mages have made it clear they view the ritual as no better than death. They want no controls on them at all. Eu quero me encontrar com o Meredith. I keep hearing about the Knight Commander. When do I get to meet her? I'm afraid she's become more reclusive since you came to Kirk Wallhawk. These last three years, especially, she's been very suspicious of outside influences. I'm almost wondering if something happened. Caramba! Ah! O... O... O louco! A mulher comemora na morte do Templar que a gente matou. O Cullen é traumatizado. Ele não vê maldade grande no ritual de tranquilidade contra os magos. Vamos lá. Ficou sobrando quais missões aqui? Side quest. Tem que falar com o Sketch pra pegar a recompensa. O chapéu de um tal de um maluco aqui e um débito de família. Vamos no Sketch. Onde é que ele tá? Nas docas à noite. Não, pera. Isso aqui é outra coisa. Pera. Acho que é os dois, não é? Vamos lá. O Sketch vai tá lá à noite também. Talvez. Meu amigo. Já tem porrada. Olha isso. Pegar um lootzinho. A gente mal chegou no mapa, já tem briga. Nossa senhora. Deram o hit kill do bicho. Caramba! A quantidade de anão. Acabou, né? Caramba! Caraca! Eu saí do mapa ali. Veio bandido pra cima de mim. Os objetivos são aqui, ó. Um é o Sketch e o outro é a mulher que tá cobrando imposto da família do Kieran. Do Templário. Vamos ajudar lá. Agora eu tô com bastante willpower. Eu consigo manter ativa umas habilidades de dano aqui. Acho que tá na hora de começar a investir na build de... Cadê? Tá na hora de começar a investir um pouco em dano em área disso aqui. Do tornado e tudo mais. Ou investir em... Investir nessa build aqui de duas mãos. Cleave, Massacre. Tô pensando. Talvez eu pegue... Talvez eu pegue uns talentos de Templário. Porque Templário é a única classe que apenas o Hulk pode ser, não é? Não tem um outro Templário no grupo. Hum, essa mulher que a gente viu antes era da Quest. Mas vamos falar com o Sketch. Olha ele aqui. Sempre fazendo merda, né? Ah lá, completamos. Ganhamos um item. Que item que a gente ganhou um cajado? Ah... É bom pra... É bom pra Merrill esse cajado. Blood Magic. Ah, ele tem mais uma missão? Ou acabou? Ué, acabou? Tá bugado? Ok. Ele tá aqui ainda, mas parece que a missão não intriga. Vamos falar com a mulher aqui. Deixa eu chamar a Fernandinha. Pronto. Ô filha, você tá cobrando dinheiro do Templário falido? Eu tô aqui sobre a família da Keren. É já satis na Alia? O Hulk só estraga aqui. Muitas pessoas pagam muito para ver você se sentindo no chão. E quem eu sou para denunciar disso? Muita, garoto! Que isso? Eu vim conversar. Eu vim conversar. Eu bati nessa mulher até ela morrer. Morreu. Cadê o Varric? Vou jogar de Varric. Vai embora. Ahn... Acho que eu só bati normal aqui. Estuna. Apareceu um cara do nada ali. Ok. Senestra. Não precisava ter sido assim, né? Que louca, né? Do nada me atacou. Era só conversar. Eu pagaria a dívida do Templário lá, coitado. Acabou a quest. Não tem mais o que fazer. Agora tem esse negócio aqui do chapéu. E a do Forbidden Knowledge. Eu acho que a do Forbidden Knowledge... A gente tem que ficar procurando livros espalhados por aí. Porém, a gente já usou um livro no começo. Não usou? Eu vou... Eu vou num lugar que eu acho que tem um livro. Se tiver um livro lá... E a quest funcionar... Quer dizer... E o livro trigar... Então, provavelmente... Provavelmente... Vamos ter que continuar fazendo ela. Acho que aqui tinha um livro. Hum... Aqui tinha um livro. Eu me lembro de ter entrado aqui uma vez nesse lugar aqui. E ver um livro em algum canto. Olha só. The Evil Tomb. Mas aqui tem o quê? Esse é o trono do Visponde. Eu não tinha entrado nessa sala em específico. Olha só. Tá aberto. Ah, o livro aqui. Vamos ver se a gente consegue... Eu acho que eu vou destruir. Você encontrou um dos livros de Tarone. Eu vou destruir. Você destrói o livro. Ih, demônio pra tudo quanto é lado. Dá XP, mano. Destruir o livro? Não sabia, não. Nossa, um Arcane Horror. Fudeu. Vamos meter fogo nele. Vou ficar batendo nele até ele morrer. Teleportation. Acertando de sacanagem, né? Toma. Uai, não acertou. Que estranho. Ah, essa habilidade aqui, Archer Lance, era pra pegar dois inimigos e não pegou. Bom, destruímos um livro, ganhamos um XP bruto e matamos um demônio ainda. Vambora. Eu vou ter que ficar procurando esses livrinhos por aí. Ai, ai, ai. Olá, Mãe Patrisse. Ih. Eu vim na igreja ver se tinha livro. Não sabia que ia ter esse encontro. Que mulher escrota, né? Para de mentir. Olha, nós dois adultos aqui. Podemos deixar o pretexto? Eu acho que você vai encontrar que eu não disse nada de mentir ou desigualdade. Você e sua linguagem cuidada. Eu lhe dei o que você queria, at um custo muito custo. Vornal é mais manejável como um marta, mas o perdão será percebido. Você tem avenido heredical Cunari com sangue humana. Não se você continuar tramando isso, né? Caramba. Cara, eu odeio essa mulher, na moral. Essa mulher é muito escrota. Ela inventou tudo aquilo de heresia contra os Cunari. Caramba. Eu não sabia que o Fenris era um crente. Legal. Vamos vir aqui em cima que tem um livro. O Endres perguntou se ele já pensou em se matar quando ele era escravo. Ele disse que não, porque ele acredita no criador. Legal. Essa eu não tinha ideia do Fenris. Achamos mais um livro. Achamos mais um livro. Destrói o livro. Eu quero XP. 750 é bastante. Vamos ativar aqui o Vengeance. A gente dá uns DPS antes. Paralisei a mulher ali. Living Bomb. Morreu. Beleza. O XP tá bom. Não tá ruim, não. Agora eu não me lembro mais onde tem livros, galera. Ai, ai, ai. Eu vou ter que procurar na net. Vocês acharam que eu ia ficar procurando pra lá e pra cá? Eu não sou trouxa. Se a Meryl estiver no grupo e eu ficar destruindo os livros, eu acho que ela fica com raiva de mim. Então eu não vou levar a Meryl nesses lugares. Vambora. Opa. Ele não é escravo. Maluco, vieram atrás do Fenris. Maluco, vieram atrás do Fenris. Nossa, esse cara aqui não tá tomando. Esse cara aqui não tava tomando nenhum dano, tava castando magia tranquilão. Vou te matar, maluco. Ó o Ferris tankando. O Ferris é muito forte. Ah, sai de perto de mim, doido. Sai de perto de mim. Vamos colocar aqui um... Um debuff aqui pra prender os caras. Boa. Cara, veio mais inimigo. Tchau, tchau. 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 Caraca! Quem é a Adriana? Vamos atrás deles. Os cães de guarda mantém escravos nos tempos antigos, mas aparentemente eles não são mais abandonados. Devemos ir rapidamente, antes que a Adriana tenha uma chance de preparar, ou de fugir. Todo mundo ainda vivo? Caraca! Maluco! Isso muda nossos planos, né? Ahn... Isso muda total os planos. Total! Essa quest do Fenris agora, ela... Ela muda nossos planos, o que a gente vai fazer. A gente tem que ir atrás dessa... Essa Adriana que tá caçando ele. Vamos lá! Tem essa... Essa caverna aqui. Primeiro eu vou em The Bone Pitch... Destruir uma parada que eu... Que eu acho que tem lá. Vamos lá! Olha lá! The Bone Pitch agora tá cheio de gente trabalhando. E aí, Johnson? Parece que tem umas paradas estranhas acontecendo aqui... Depois que a gente... Depois que a gente... Limpou do dragão, né? Eu esqueci de... Ah! Conseguimos mais uma quest catando o item. Eu esqueci de ter vindo aqui em The Bone Pitch... Depois que a gente fez aquela missão de matar o dragão. Pra ver como é que tava, né? Os mineiros agora estão trabalhando aqui. Ahn... Pra cá não tem nada... Opa! Tem um item pra pegar aqui. Ficar checando o barril é chato. Porque a gente sabe que pode ter um item de quest. Mas às vezes é um barrilzinho no canto do mapa. Vamos entrar... E ver como que tá lá dentro, né? Provavelmente tem coisa pra fazer. Igual esse evento aleatório do Fenris e desses escravistas que estão atrás dele. Ahn... Cave? Pera! Essa passagem aqui não é a mesma da... Vamos entrar. Hum... Eu sabia, doido. Esse lugar é diferente. Esse lugar é diferente. Oh, esse lugar é diferente. Esse lugar é fechado. Esse lugar é um pedaço daquela caverna lá. Da casa do Sebastian, não é? Corrupted Lyrium. É um. Evil Tom. Tem um aqui. Hum... Vamos... Vamos abrir. Destrói o livro. Vamos paralisar lá atrás. Mete porrada no... Um zumbi. Será que eu consigo paralisar a desgraçada lá no fundo? Derrubei um no chão. Quase que ela me matou com alguma coisa. GG, doido. Deve tá faltando agora poucos lugares com esse tomo amaldiçoado, né? Vamos sair desse lugar aqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Então, o que você faz nessa casa gigante toda dia? Dança, claro. Realmente? Eu passei de sala para sala, choreografando as rotinas. Você está brincando. Alerta o Chantry. Eles precisam colocar isso no calendário. E você pensou que eu sempre era sério. Muito bom, cara. Eu tenho que achar uma caverna agora, galera. Eu não tenho ideia de onde ela esteja. Eu acho que... Eu acho que eu sei onde ela vai estar. Eu vou... Eu vejo vocês lá na caverna da qual nós temos que... Que encontrar mais um desses livros amaldiçoados. Vambora. Achei a droga da caverna. Ela fica bem no meio do mapa, cara. Eu sabia que tinha um buraco aqui que a gente não conseguia entrar que ia ser de quest. Eu pensei que eu fosse precisar olhar na net, mas até que eu não estou precisando, não. Não são tantos lugares assim. Não são tantos lugares assim. Todas essas cavernas parecem ser iguais, né? Essa aqui é um pedaço... Eita, que bicho é esse? Essa aqui é um pedaço do outro lado de Bone Beach, aparentemente. Raw Lirion. Maluco! Caralho! Tá cheio de dinheiro aqui. Dragão! Maluco! Um dragãozinho. Puro Hulk. Puxou o cara pra perto. Vamos tacar isso aqui porque dá slow. Sai, filha da puta! Não bate em mim, não. Pô, taunta ele ou o Fenris? Boa, o Fenris tauntou. Eu vou te destruir! Eu vou te destruir! Eu vou te destruir! Usa a poção... Usa a poçãozinha pra não ficar sem... Sem ter como lutar. Filho do Marego! Eu vou te destruir! Eu vou te destruir! Apoção! Filho do Marego! Cura o Fenris! O Fenris tá apanhando. Ahn... E a gente tá sem cura. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu acho que eu vou só... Deixa eu ver aqui. Ficar usando Martyr até resetar a cura. Tá resetando a cura já. Ai, carai! Não! Jogo filha da puta! Mano! O dragão usou a habilidade insana ali no final ali. Morreu. Filho da mãe, cara. Eu fiquei usando Martyr pra resetar a minha cura. Eu quase curei o Fenris ali. Dragão safado. Greater Ring! Mana e dano de fogo. A gente não tem ninguém que dá dano de fogo. Pegar uns tesouros aqui. Só dinheirinho pra gente. Vamos lá. Deixa eu ativar as paradas. Por que que o Fenris não tá usando provocar, hein? Ah, não tá na... Nossa! Aliado sendo atacado por melee. Por melee ou ranged. dia a dia a dia. Pronto. Você usa o Taunt. Porra... Por que que você não tá usando, Fenris? Que estranho. Vamos lá. Ah... Puxou todo mundo. É um filho da puta. Puxou todo mundo. É um filho da puta. Puxou todo mundo. É um filho da puta. Beleza, matamos. Ele estourou a Fernandinha. Ele estourou a Fernandinha. Morreu, desgraçado. Caramba. Bom, ainda tá faltando algum tomo em algum canto, né? Vamos vazar desse lugar amaldiçoado aqui. Sai fora. Bom, galera, é o seguinte. Ah... Eu buguei a quest. Ahn... Essa quest Forbidden Knowledge... Você não pode ler o primeiro livro. Você tem que destruir todos os livros. Então... E como eu li o primeiro... Não tem como fazer o final da quest. Basicamente... É... O local do final... Não desbuga. Quer dizer, ele fica bugado se você ler um dos livros. Então vamos só entregar isso aqui. E eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai tá fazendo a quest de Companion do Fenris. Que apareceu do nada pra gente fazer. Beleza, então... Fui!